António, o que fazes? Então, querida, estou a abrir a porta. Não, nem penses que vais abrir a porta a ser assim, sem ligar primeiro. Estamos... Não, querida, tem calma, tranquila. Mira, a minha mãe adora-me. Eu adoro a minha mãe. Ela vai-te adorar a ti. Adoro-te. Oi, António, que tonta. Ai, os meus pompinhos! Eu bem parecia estar a ouvir vozes. Oh, filhote! Esta é Maria. Muito prazer, Dona Emília. É espanhola! Era a surpresa. Bom, espero que não seja como o ditado. De Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos. Esperam bem que não. Oh, filha, eu estava a brincar. Anda cá. Tu és tão bonita. Obrigada. Mas entrem, entrem. Oh, Manel! É espanhola! De Espanha! De Espanha! É... Más segurança deixa ... É... 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 É. É...